Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Esse sonho representa um ótimo negócio em sua vida. Algo que para sua felicidade não depende de muito dinheiro. Algo que não necessariamente requer empréstimos em banco. Talvez a ideia de negócio que você tanto deseja possa ser concretizado em poucas parcelas. Ou seja, verifique as últimas três ideias de negócio que você teve recentemente e escolha a que requer menos quantidade de dinheiro. É através dessa ideia de negócio que a princípio parece ser pequena. Porém, ela poderá se tornar muito lucrativa no seu futuro. Pois o segredo para se obter sucesso com dinheiro, o segredo para se ter dinheiro na conta disponível para a sua vida é possuir várias fontes de renda. Faça isso. Construa várias fontes de renda. Faça isso. Construa muitas fontes de renda com muito empenho. Essa pode ser a sua primeira fonte. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. E ative todas as notificações.